Olimpíadas chegando e os atletas ficam cada vez mais empolgados com as competições. Na ginástica tem campeonato brasileiro em Manaus e a turminha da professora Iracema Alves está bem animada com esse novo desafio. Por dia elas treinam quase 5 horas. Apesar da pouca idade, já são pequenas campeãs, mas agora se preparam para uma competição nacional. A competição é sempre muito tensa, nervosa para elas, mas quando a gente está bem preparada, quando a gente treina muito, e sempre o apoio dos professores do lado delas, dos pais, deixam elas bem mais tranquilas. Entre as mais novas do grupo, a pequena Maria Lua viaja para competir pela primeira vez. Como é que está sendo essa preparação para essa competição? Está sendo muito grande, de manhã, de tarde até de noite, e eu estou me esforçando bastante para pelo menos conseguir medalha. Na categoria infantil, a Maria Clara, de 12 anos, tem se dedicado para conquistar uma medalha. A gente está treinando bastante, a gente está se forçando, e a gente está bem tranquila para chegar lá e conseguir fazer tudo. A Cecília já pode ser considerada uma veterana, mas não descuida na hora dos treinos. A gente está treinando todo dia, de manhã e de tarde, a gente está treinando todos os aparelhos para competir, a gente está preparada em todos. Ao todo, sete atletas embarcam para Manaus neste fim de semana, para participar do Campeonato Brasileiro, que serve de seletiva para o sul-americano. A responsabilidade é muito grande, estamos treinando bastante, há muito tempo já. Estamos embarcando domingo para este Campeonato Brasileiro, que é o mais forte, e estamos aí com os ginastas muito bem preparadas para tentar trazer um título aqui para Sergipe. E pela preparação, Sergipe pode sonhar com conquistas cada vez maiores. Pode sim, lá também vai ser uma seletiva para o sul-americano, na categoria pré-infantil, infantil e juvenil. Estamos indo com todas essas categorias. Linda de ver, né? Boa sorte aí para as meninas.